Pois é, parece que foi revelado o plano da Cristina Kirchner e da Batakis, que é a nova ministra da economia da Argentina, e o plano é, olha só, renda básica universal. Nada está tão ruim que não possa piorar. Essa notícia foi sugerida por John 27, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação na Argentina é de caos completo. A gente falou para vocês ontem, fizemos um vídeo sobre isso ontem, a saída do Guzman, que era um economista que bem ou mal era respeitado, e pior, ele saiu por pressão, não por pressão do pessoal mais à direita, do pessoal que quer um governo mais controlador, um governo que não gaste tanto, não, saiu por pressão do pessoal da esquerda, que quer um governo mais descontrolado, que torre mais dinheiro e mais coisas. E entrou no lugar dele uma economista de esquerda. É lógico, os argentinos não são burros, eles estão percebendo o que está acontecendo, já viram que a inflação agora, o que está acontecendo de inflação aqui agora é o piso, é daí para cima, né? E o que aconteceu aqui que o pessoal está falando é justamente que houve uma corrida para as compras na Argentina. Por quê? Porque ninguém mais quer ficar com peso na mão, meu amigo, o peso não vai valer mais nada, então é melhor você gastar esse negócio rápido. A gente viu isso aqui no Brasil também, quando a gente tinha aqui inflação alta na década de 80, início da década de 90, as coisas subiam de preço o tempo todo, então você não podia ficar com dinheiro na mão. Você recebeu o seu salário, você corre no supermercado para comprar o máximo de coisa que você puder, fazer a compra do mês para poder... Porque o alimento ele continua, ele continua tendo valor, o seu dinheiro vai perdendo valor dia a dia. Se você deixasse para comprar no dia seguinte já ia estar tudo mais caro, você já compraria menos coisa, né? Enfim, então está tendo uma sensação de corrida as lojas lá na Argentina, o pessoal comprando o que dá para comprar agora, porque sabe que não vai poder comprar mais adiante, comprando principalmente eletrodomésticos e celulares. Por quê? Porque vai tudo subir de preço, um caos completo, né? E conforme dizem aqui, o Banco Central argentino não para de imprimir pesos para comprar títulos, né? Já emitiu quase um bilhão, ou seja, o que está causando a inflação lá vai continuar causando... A Argentina vai continuar imprimindo dinheiro loucamente, né? Mas aí a gente fica naquela situação, né? Entrou a nova... A gente sabia que isso foi um movimento orquestrado da esquerda, que foi o kirchnerismo que tirou o Guzman, mas qual que é a solução? O que eles esperam colocar no lugar? E agora a gente teve essa informação que justamente já tem vários deputados do partido da Cristina Kirchner que estão fazendo pressão sobre abataques para fazer, para implementar o salário básico universal já, ou seja, uma renda básica universal para todas as pessoas lá na Argentina. Eu não preciso dizer para vocês que isso é um problema num país que não consegue bancar suas próprias contas. O país não consegue bancar o próprio peso do governo. Como é que vai dar salário para todas as pessoas? A única forma que ele vai ter de fazer isso é imprimindo mais dinheiro. Isso vai causar ainda mais desvalorização do peso. No final das contas é uma insanidade, é você tentar levantar um balde dentro do balde. Você sobe em cima do balde e puxa a alça dele para tentar levantar no ar. Você não vai levantar, não tem como fazer isso. Você está jogando dinheiro no mercado e desvalorizando o dinheiro automaticamente. Mas é aquele negócio. Essa é uma estratégia que pode ser terrível do ponto de vista econômico, pode ser terrível do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista eleitoral não deixa de fazer sentido. Para para pensar. Você vai dar dinheiro para um monte de gente. O que eles estão fazendo aqui, falando de salário básico universal, é o imposto negativo do Friedman. Ou seja, não é um Bolsa Família. É diferente. O Bolsa Família você dá, aqui no Brasil, agora é o Auxílio Brasil, você dá para pessoas de baixa renda, pessoas que precisam. A renda básica universal, o nome universal, quer dizer que é para todas as pessoas. É lógico, a gente não sabe como vai ser implementado isso daqui, isso ainda está sendo discutido. O fato é que estão querendo implantar isso e faz sentido no contexto das coisas. Porque lembra, todo esse problema todo é porque justamente o governo do Alberto Fernandes, que inclui a Cristina Kirchner, está perdendo popularidade lá na Argentina. Então, o que eles querem, na verdade, eles não querem consertar a economia, eles não podem ir para a economia, deixa a economia se destruir totalmente. O que eles querem é reeleição, é ganhar voto de novo, é ter popularidade. E nesse sentido, você dar dinheiro para todo mundo pode ser alguma coisa que realmente dê uma vantagem em termos eleitorais. Então, repara, não é de todo diferente do que Bolsonaro está fazendo com a PEC da Bondade, mas a diferença básica é o tamanho. O que eles estão propondo lá na Argentina é muito maior para um país que já está em mais dificuldade e que tem menos dinheiro para fazer isso. Então, ou seja, é um caso realmente absurdo, um caso muito mais grave do que a PEC da Bondade aqui no Brasil. Porque lembra, a PEC da Bondade, do Auxílio Brasil, propõe o auxílio para as pessoas mais pobres. Então, não é uma renda básica universal. Não vai ser para todo mundo. É uma coisa muito mais limitada. Aqui você está tendo um negócio em uma escala muito maior, embora o objetivo não deixe de ser o mesmo, que é ganhar votos das pessoas. Costuma ser algo eficiente. O problema todo é isso. No momento que você imprime dinheiro, você aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, o valor do dinheiro já cai. Então, quanto mais dinheiro você imprime, isso vai tender o quê? É o que leva a espiral inflacionária, a aumentar cada vez mais a inflação. E o resultado final disso não é bom. A gente passou por isso aqui nos anos 80. A Venezuela passou por isso recentemente também. Tudo indica que a Argentina está caminhando para esse mesmo lado. É muito triste isso. Isso acaba com a destruição completa da economia, porque você não consegue planejar nada. Como é que você vai fazer planejamento? Ah, vou comprar alguma coisa, vou fazer uma empresa. Você não sabe quantas coisas vão estar custando amanhã. Pode estar acelerando a inflação, pode estar desacelerando. Não tem como saber. Então, realmente, é uma coisa muito triste. E um ponto que é importante que o Gusus foca aqui na Gazeta do Povo é que é como que o tratamento dos economistas aqui no Brasil é diferente. Para os economistas aqui do Brasil, o Brasil está um caos, com a inflação de 10%, o PIB crescendo só 1%. Aí do lado você tem a Argentina com o PIB que não conseguiu recuperar o pré-pandemia ainda, que a inflação está muito maior que a brasileira, 60%, e é uma tragédia econômica, botaram uma nova ministra que ainda não sabe o que vai fazer, que plano que ela tem para a economia. Aliás, a gente já sabe, ela não tem plano nenhum para a economia. O plano dela é só político, é a renda básica universal. Ou seja, é curioso como é que os economistas da Unicamp aqui do Brasil ficam olhando o Chris e achando que Bolsonaro está errado. Não, não está errado. Bolsonaro não é perfeito, como eu já falei para vocês. Critico essa PEC da bondade. Isso vai gerar inflação, infelizmente. Entendo que é uma pressão muito grande para ele usar isso, para facilitar a reeleição dele. Concordo que entre isso e Lula ganhar, isso é melhor do que Lula ganhar. Lula seria uma tragédia muito maior para a economia brasileira. Mas não deixa de ser algo ruim a PEC da bondade aqui no Brasil. Agora, no final das contas, comparar com a Argentina, ninguém fala da Argentina, inflação um absurdo, custo de vida enorme, nenhum controle da economia e uma situação que o país vai naufragando. É uma coisa realmente que choca como que os economistas aqui do Brasil acham que é o Brasil que está errado. Não é a Argentina, não é o modelo do Lula. Lembra, o que está acontecendo na Argentina é o modelo Lula. É o que o Lula queria. Se fosse o Haddad o presidente eleito em 2018, você não tenha dúvida que durante a pandemia teriam fechado tudo aqui no Brasil. Tudo, tudo mesmo. E a gente estaria muito pior economicamente tal como está a Argentina. Então, é esse tipo de absurdo que o pessoal não percebe. É o que eu falo. O problema dessa gastança em período eleitoral é sempre o mesmo. É um problema da democracia. A democracia faz com que a cada quatro anos o pessoal tenha um incentivo enorme de torrar dinheiro para se reeleger ou para eleger o seu sucessor. Então, isso acontece o tempo todo mesmo. Não tem como evitar. Agora, esse tipo de abuso, de fingir que não existe o problema, realmente, só governo de esquerda que realmente vê desse jeito. Meus pêsames para a Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro.